Salve, salve, rapaziada! Beleza? Começando mais um vídeozão aqui no canal do Pedrinho. Então, se você for novo, já se inscreve, deixa o seu like e tamo junto é nóis, hein? Rapaziada, mano, vocês viram o que que aconteceu? A gente foi pra o Rodograu... Mas é besta, né, galera? Mas esse cara é besta, né? E, mano, a gente foi lá, certo, rapaziada, mano? Mano, do nada, as polícias correu atrás da gente, rapaziada, mano. Não sei como é que foi que a gente conseguiu dispensar as polícias, não. Só que tem um porém, certo, rapaziada, mano? A gente tinha umas coisinhas pra fazer, só que a gente lembrou das motos que a gente encontrou na escola abandonada. Eu fui lá, peguei duas motos, rapaziada, e deixei no lugar, beleza, pra gente tá indo buscar. Por quê, meu parceiro? Fala, Ético! O que que nós vamos tá fazendo, rapaz, com aquelas motos das polícias? Fala, meu louco! Fala, Pedrola! Ele não fala mais agora, ele só sabe bater palma, galera, ele. É o quê, maluco? O que que você quer? Não, Pedrinho, agora você vai apanhar agora, agora você vai apanhar agora, você sabe que você apanha, né? Vem cá. Agora você corre, né, medroso? Ó, tá aqui. Olha, rapaz. Que é o que? É filho de caba, homem, rapaz. Tu é filho de um rato ou de um saco de batata? Ih, pega nunca, pega nunca. Tu corre, tu corre, bicho. Tu corre, tu me deu pegada mesmo, eu vou bagaçá-lo, viu? Não, não, calmou, calmou, preciso. Cheguei, 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 cheguei. Peguei, peguei, agora já era. Ih, agora já era, rapaz. Você é um bunda mole aqui com você, mano. Nossa! Olha aí, olha aí, olha aí, ó. Ó, ó, ó. Ó, Deus, que na parte do caba safada. Não, tô na cara, tô na cara, tô na cara. Bora, mano. Tá me tirando esse cara aí, tá, velho? Tomou um pau, velho. Tu tem sorte que o negócio aqui tá desativado. Se tivesse desativado, tu ia ver pra essa sequência. De boa. Ô, fala aí, parceiro. O que é que o Nuno vai fazer, mano? Eu peço pra você falar aí pra galera. Tomou um pau, velho. Eu falo pra você falar pra galera, mano. Você vem querer dar limite. Toma nessa tua lata amassada, então, mano. Eu vou falar, já que você quer falar pra galera. Galera, é o seguinte, mano. No vídeo de hoje aí do Pedrinho, rapaz, a gente vai tá buscando umas motos ali e tá efetuando uma trilha muito fantástica pra vocês. Certo, mano? Olha, Ana. Então, ela vai botar... Olha, certo? Olha, rapaz, ela é porra. E é macho. Já era, falei, mas... Tico, tico. Ô, ô, deixa eu falar um pouco pra você. E eu, né? Fala. Eu tava no show, né? Aí eu peguei a bichinha pra dançar assim, ó. Quer ver? Hã. Aí eu peguei a bichinha pra dançar assim. Anche, pera aí. Pera aí, que eu não lembro mais. Peguei a bichinha pra dançar assim, ó. Um tapinha não dói. Depois que você chegou. Aí eu cheguei no ouvidinho dela e falei assim, Pedrinho, ó. O que que tá faltando pra me te dar um beijo? Uma atitude minha, um sorriso seu. Ela só grudou na minha boca. Essa daí é velha. Aí eu falei... Depois que você chegou. Aí depois eu peguei e falei assim pra ela, pra encerrar, ó. Na despedida. Foi só porque você nunca deu certo com alguém? Ela, não. Por quê? Porque o amor da sua vida sou eu, vida. Tchau. Ah! E aquela, aquela. Se aproximou de mim. Como quem não quer nada. O sarra, sarra em mim. Que eu só quero... Ai, Calica. Tô tá doido. Olha, que cara trouxa. O pai é ruim na lábia, viu, Pedrinho? Olha. Tá, cê é, cê é. Cê é ruim mesmo. Ainda bem que cê falou. Vou formar o depoimento dela e vou mandar lá naquele grupo lá nosso, lá depois. Viu? Vai ver? Eu fico mais fudido conversando com ela, cê vai ver. Se ela não gosta da lábia do pai. Por aqui, por aqui, por aqui. Voltando. Moreninho, safado, cheiroso. É assim, ó. Moreninho, safado, marrante, cheiroso. Ela quer ser tapos, magrinho, que faz gostoso. Rapaz, mano. Pera aí, parceiro. Pera aí, parceiro. Que nós estamos chegando aqui, certo? Onde nós vamos buscar essas motos, entendeu, parceiro? Chegue. E aqui? Aqui, ó. É pra cá, é pra cá, parceiro, ó. Mano, eu não erro nunca, velho. Eu não erro nunca, rapaz. Se aproximou de mim, como quem não quer nadar. E eu falei assim, só não vai se apaixonar, que eu só quero é brincar. Oxi! E a mota da polícia, é? Claro. Não achou, não. Foi na escola abandonada. Tu tá caba safado mesmo, viu, bicho? Olha, olha, olha. Se liga, se liga que agora eu sou a polícia agora. Olha. Não liga não a sirene não, hein? Dessa daí, não. Ô, mano. Na moral, você vai ficar assim, hein? Polícia sou eu, rapaz. Deve dar minha moto aí, vagabundo. Você vai ficar nessa. Você vai ficar nessa. Então vai, Pedrinho. Vai, Pedrinho. Encosta. Você vai ficar nessa, por isso. Então vai, Pedrinho. Vixe que você é o ladrão. Eu sou a polícia, eu vou te perseguir. Vai. Duvido você me pegar. Parou, parou, vagabundo. Parou, vagabundo. Que nada, rapaz. Você não parou, parou. Você não pega, não. Você não pega, não, rapaz. Encosta, encosta, encosta. Encosta, seu vagabundo. Cheiro de urina. Para aí, cheiro de urina. Não pega, não pega, não, por isso. Não pega, não. Olha lá. Encosta, cheiro de urina. Não pega nunca, depois que eu... Olha. Ui, 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 ui. Meu Deus do céu. É que tu não pega nunca mesmo. Depois que eu mandar para dentro das trilhas aqui, olha. Já era para tudo isso. Encosta, cheiro de urina. O coco é seco, ó. O coco é seco para tu, rapaz. Tá pescando cadeira. É, Dulce. Feliz ano novo, Dulce. Feliz Natal, Dulce. Eita, rapaziada. É isso mesmo. Mas, rapaz, galera, mano. Encosta aí, vagabundo. Cheiro de urina. Feliz Natal para todo mundo. Aê, rapaziada. Feliz ano novo. Eu vou derrubar cheiro de urina. Olha, rapaz, mano. Você é louco, Tico? Tá me tirando, moleque? Olha. Não vem, não. Não vem, não. Eu vou lhe derrubar cheiro de urina. Nossa. Não vem, não. Não, não pega nunca, velho. Nossa, Tico. Eu tive uma ideia aqui, mano, que a gente vai fazer muito, velho. Para aí, cheiro de urina, para aí. Não sei se você já pensou. Não sei se você já pensou isso, tá ligado? Para aí, cheiro de urina. Ô, Tico. Mano, eu tive uma ideia aqui agora, velho, mano. O que a gente vai fazer direto, velho. Você vai ver, meu parceiro. Nossa, meu parceiro. Rapaz, para aí. Para para quê, parceiro? Você não vai pegar não sem pressão. Polícia e ladrão com meus amigos. Aí é estouro, hein. Para aí, rapaz. Para aí, rapaz. Calma, parceiro. Calma, parceiro. Não vai pegar não, parceiro. Para aí, cheiro de urina. Mano, para com isso, velho. Fala isso, mano. Pelo amor de Deus, mano. Aí você está de brincadeira, né? Comigo, né? Nossa, que trilha mais louca que a gente está fazendo, mano. Você está doido, velho. Mano, vamos embora, vamos embora, parceiro. Vamos embora, parceiro. Quem está é noite? Quem está é noite? Para aí, seu laranja. Para aí, seu laranja. Ah, tá. Cheiro de urina. Nossa, mano. Eu mandei parar. Que cita nada. Eu mandei parar. E conta, vai. Aqui é bonito. Agora vai ser rendido, rendido. Agora eu sei que vai ter que me atrair agora. Não, não, não. Calma, amor. Espera aí, espera aí, espera aí. Espera aí, parceiro. Não tem como te derrubar. Calma, Tico, calma. Você está apelando, mano. Não, não, não. Calma, amor. Você está bem longe. Você está botando a maquiagem minha. Você botou um foguete aí. Vai, amor. Não, não, não. Você botou um foguete aí, mano. Vamos embora fazer a trilha, que é melhor o que nós faz, mano. Eu falei que eu ia pegar, mas também que eu não peguei, menino. Mas vamos... Só foi uma suada. Espera que ia ser uma trilha que a gente pode fazer, mano. Nossa, velho. Você está doido, galera, mano. O que nós está aprontando com essas motos desses policiais? Ô, galera. O bagulho é o seguinte, família. O bagulho é... É vocês baixarem meu jogo aí, viu, família. Estou muito viciado. Por isso que eu estou sumido aí com o Pedrinho. Nós não estamos postando muito vídeo. Nós estamos jogando muito meu jogo, mano. Olha devagar, Pedrinho. Espera aí, tio. A vida do lado. Não, devagar nada. Devagar nada, parceiro. Eu quero ultrapassar isso daqui, ó. Olha, olha, olha. É voando mesmo. Voa que nem uma pata. Olha. Uma pata. Eu já vou falar pata. Vim sim pra tudo. Você é louco, hein? E, rapaziada, mano. Vamos embora a trilhinha. Oxe, onde tem um celta, tio? Ixi, esse aqui que eu estava procurando mesmo, Steve. Espera aí, Steve. Para de sair, Steve. Esse aqui é roubado. É roubado, Steve. E ela vai estar me dando salve nele, Steve. Ó. Ó. Ixi. Isso é bem, hein, Tico. Foi o quê? Foi o quê? Esse aqui, acho que ele está preso, esse carro, Pedrinho. Bora, Steve. Agiliza, rapaz. Oxe, oxe. Achei um negócio branco aqui, Steve. Deixa eu cimentar aqui. É sal, Steve. Vambora, trem saudade, Steve. Vambora. Nossa. Que moleque. Vambora, Steve. Ô, mano, vamos embora aqui, pelo amor de Deus, cara. Mano, você é o cara mais lixo, viado, que existe, mano. Fala, Steve. Vambora, Steve. Mano, na moral, não dá, Tico. Não dá, mano. Pelo amor de Deus, mano. Bom, bom, bom. Nossa, sabe o que eu lembrei, Tico? O quê? Estou tendo 100 dias como soldado do exército. Bom, eu pensei que você ia fazer isso, mano, na moral, velho. Eu estou falando para você. Olha, rapaz. Mano, Tico, Tico. Tu te apruma, rapaz. A caroninha, hein? Que a caroninha, hein, tio? Ô, tio, quer logo andar de moda da Rokan. Deixa aí. Muta aí, tio. Muta aí, tio. Vai logo, é preso. Prende, prende. Prende. Ah, é você que está jogando coisa branca dentro do carro, né, tio? Vamos embora. Nossa, prendeu, prendeu. Ei, parceiro, ei, parceiro. E eu estou com a peça na mão, viu, tio? Se pular, vai cair na bala, você fala. Não, se pular, vai cair na taca. Eu estou com a peça na mão, rapaz. Não evita de pular, não, porque aqui nós é louco, entendeu, meu parceiro? Ai, 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 ai. Só que é o seguinte, rapaziada, mano. Eu vou estar encerrando o vídeo por aqui, beleza, mano? Vamos levar o Beliante para a prisão, certo? Que é o que nós faz de melhor. Entendeu, rapaziada? Então, mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou, mano, deixa o like. Tamo junto, é nós, rapaziada. Passa no canal Tico para fortalecer. Fechou, galera, mano? Nós somos juntos, falou, valeu e fui!